Olá! Nesse vídeo eu vou te mostrar um projeto muito legal. Um projeto que a gente colocou 10 lofts, todos com garagem individual na frente dos lofts. Ficou muito lindo o projeto. É esse aí, ó. Eu vou mostrar todos os detalhes pra vocês, colocarem as medidas, como que a gente consegue colocar essas vagas de garagem dessa forma, tá bom? Só que antes de eu mostrar o projeto, abrir o computador aqui pra vocês, lembre de se inscrever no canal, dê o like no vídeo se você gostou. Tô sempre aqui colocando projetos novos pra vocês. Espero que vocês gostem. Vamos lá agora? Então, pessoal, esse aqui é o projeto. Ele ficou muito lindo, sou suspeita em falar, mas eu amei a ideia, a proposta. A gente conseguiu colocar 10 lofts, todos com vagas de garagem na frente. Então, isso super valoriza, né? Valoriza muito o aluguel, enfim. Então, eu tenho certeza que a proprietária vai alugar tudo na hora, porque ficou muito bacana. Eu vou mostrar pra vocês... E aí E aí E aí E aí Legenda Adriana Zanotto 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 Legenda Adriana Zanotto